Olá, eu sou a Thelma D'Améli e sou o Endorfina Podcast. Hoje em dia a molecada é muito imediatista. Ela pega tudo, as pessoas querem, as crianças querem tudo, acham que sabem tudo, acham que a internet tem tudo para eles. E isso é um pouco ruim. Para você mostrar para o teu filho, ensinar princípios e valores, é muito mais difícil. Porque as pessoas não sabem ou se esquecem os valores. Essa é a verdade. Nós temos um presidente da república que, poxa, o cara foi condenado. E mesmo assim é presidente da república. Então os valores são muito fáceis de ser, está muito fácil de você pegar o valor errado. E pelo caminho errado, seguir, aprender. E eu acho que, tanto na doença como nas outras coisas, você tem que seguir um caminho certo. Seguir um caminho, fazer o seu melhor. Claro, eu concordo. E o melhor está bom. Se todo mundo fizesse o seu melhor e tivesse, ajudasse um pouco, ajuda o próximo, ajuda... As pessoas não têm noção hoje em dia. E o prazer que é ajudar sem cobrar ninguém, sem estar cobrando nada, sem pedir nada em troca. O prazer que traz isso pra gente, é um prazer que não dá pra... Não tem dinheiro que compre. E eu acho que isso é a coisa mais importante que a doença me trouxe. Porque eu, quando eu peguei a doença, você vê... Eu fiz polacoático pensando em ser bad boy. Já pensando em ser bagunceiro. E aquilo pra mim, a doença pra mim, ela teve que fazer... Ela me fez mudar completamente a forma de pensar. Eu pensava que o dinheiro podia comprar tudo. Eu pensava que eu podia fazer o que eu queria. Eu pensava que era eu e o tal, era o bonzão. E de uma hora pra outra, tudo que eu prezava, isso foi pra água abaixo. Porque a doença te torna mais frágil, te torna dependente, te torna. Você não sabe quanto tempo você vai durar, de que jeito você vai durar, de como ela vai progredir. Então, quer dizer, todos os pilares que eu tinha, falsos pilares de sustentação, foram pra água abaixo, de uma hora pra outra. E essa é a principal negação. Porque as pessoas, elas se prendem muito numa atitude de... Bem sucedido financeiramente é a pessoa que mais vai funcionar. E não é isso. A gente percebe. Quando você tem uma doença que você... Eu costumo dizer que, assim, de uma hora pra outra, nós andamos numa estrada. Você abre, se você abre pra passar o carro, pode acontecer de ver um caminhão e pum, te pegar de frente. É o inesperado. Mas, quem tem uma doença degenerativa, ela abre pra passar o carro e vê um trem vindo lá na frente. Você vê o farol do trem. Você não sabe quando ele vai chegar. E o que você tem que fazer... Você começa a mudar os seus valores. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau.